Bem-vindos 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 Mais Ex-Faria Mais Ex-Faria Este é o som de X-Radio Show 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 Música 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 RISE ABOVE YOUR TROUBLE DO I HAVE A WITNESS? AND WHENEVER YOU MEET JESUS HE GIVES YOU TWO WINGS HAVE I GOT A WITNESS? YOU CAN RISE RISE ABOVE YOUR PROBLEM RISE EXTRAGE Zona-me, Zona-me-eu, Zona-me-e Zona-me, Zona-me-e Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? Música A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Você está ouvindo MySexperience, X-Radio Zone. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Se inscreva no canal. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho